Olá amigos, muito bom dia a todos, quarta-feira dia 24 de novembro de 2021 e nós estamos abrindo mais uma edição do AgroLink News, o seu podcast diário do agronegócio. Na pauta de hoje nós vamos falar sobre uma boa notícia vinda da China, é que o gigante asiático liberou uma nova remessa de carne brasileira que estava embargada. Também vamos atualizar as informações sobre o mercado do milho aqui no Brasil e também atualizar as informações sobre esta queda na produção de cana-de-açúcar aqui no país. Tem ainda a previsão do tempo, as cotações do mercado agrícola, os destaques do portal AgroLink, tudo isso e muito mais. Acessando o nosso portal você vai saber que a safra 2021 deverá ter uma nova quebra com relação à produção de milho, já a soja deve aumentar em mais de 75%. Nos Estados Unidos as colheitas de milho e soja já estão 95% avançadas e concluídas. Este progresso da safra e as estimativas de condição baseiam-se em dados de pesquisas coletadas semanalmente. Também há notícia no portal AgroLink que o Ministério da Agricultura vai lançar o comitê temático de insumos. Este grupo vai debater os principais temas ligados ao setor, incluindo os fertilizantes. No café as mudanças climáticas também estão afetando a produtividade e a qualidade do grão. Os pesquisadores descobriram que a qualidade do café é afetada por mudanças na quantidade de água que a planta recebe. Estes e outros destaques estão todos lá em agrolink.com.br. E nós abrimos o programa de hoje com uma boa notícia, que nesta semana a China, olha só, autorizou o embarque de mais carnes brasileiras. A repórter Aline Merladete nos traz os detalhes. Muito bom dia. Bom dia, Rivas. A China autorizou nesta semana novos embarques de carne brasileira. Porém, a medida vale apenas para os produtos certificados antes do embargo anunciado pelo país em 4 de setembro. O anúncio foi publicado nesta quarta-feira pela Administração Geral de Alfândegas da China. Na avaliação da G-Resource, a liberação de novos lotes é apenas uma questão de tempo. O país asiático era o maior comprador da carne brasileira até a decisão de embargo. A decisão foi tomada após dois casos atípicos da doença da vaca louca serem registrados no país. A retomada do mercado chinês é fundamental para os produtores e para a economia nacional. Mais detalhes no portal AgroLink. Rivas. Muito obrigado pelas informações. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também comentou esta decisão do governo chinês e disse acreditar que ela é o prenúncio do fim do embargo da China à carne brasileira. A GACC comunicou à nossa embaixada em Pequim a autorização para a entrada dos containers de carne brasileira com o certificado sanitário internacional emitido até dia 3 de setembro de 2021. Continuamos as negociações para a retomada das exportações da carne brasileira para aquele país. Está aí, portanto, esta ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falando sobre os trabalhos para acabar com o embargo chinês à carne brasileira. Agora, vamos mudar a pauta aqui no AgroLink News para falarmos sobre a produção de milho. É que ao longo deste ano de 2021, o Brasil exportou uma quantidade menor do grão. E para entendermos melhor as razões deste cenário e projetar o próximo ciclo agrícola, eu converso com o head de milho da Gavilon no Brasil, Bruno Nunes. Inicialmente, Nunes, como o senhor está avaliando os resultados da produção de milho nesta atual safra? Nós tivemos uma primeira safra, uma safra de verão de milho, crescendo em condições até que aceitáveis. Ainda houve algum impacto na produtividade no Rio Grande do Sul, mas a primeira safra, que é a safra colhida com comitante com a soja, não houve grandes impactos. E o maior impacto ao longo do ano foi na safrinha. A safrinha do milho foi muito impactada pelo fenômeno laninha. Então, o laninha trouxe primeiro o atraso no plantio da soja. Então, lá em 2019, no momento de plantio da soja, a soja foi plantada com um atraso. Esse atraso empurrou o ponto de colheita de soja um pouco mais para frente. E no momento que se colhia a soja, o fenômeno laninha também trouxe mais chuvas para as regiões de colheita, corroborando com o atraso também da colheita da soja. Então, como se colhe a soja e logo depois se planta o milho, a janela ideal de plantio de milho foi muito prejudicada. Então, o milho é plantado com índice de ploveometria para pegar as últimas águas de março e ter uma média de chuvas aceitáveis entre abril e maio. Isso não ocorreu. Então, o milho plantado muito mais próximo de março não conseguiu estar em período vegetativo, em período de desenvolvimento para pegar essas chuvas de março. E, além desse fenômeno laninha, nós tivemos a última geada entre junho e julho, que afetou muito, principalmente as regiões no sul do Brasil, que acabaram sofrendo também um impacto das geadas. Então, acho que eu costumo dizer que esse 2021 sofreu com esse trinômio climático, então o atraso do plantio devido ao atraso da colheita da soja pelo fenômeno euninho e a última geada no final do período, quase na colheita do milho, afetaram muito a produtividade. Então, o yield projetado para o milho foi impactado, a safrinha teve uma redução sensível Sim. E como isso impactou nas exportações do grão? Essa redução foi feito o net dessa redução, basicamente com a exportação. Então, o mercado interno, nós vínhamos com um crescimento muito interessante de proteínas no mercado interno. Então, as exportações de carne, frango e suínos para a China em níveis recorde, uma demanda muito pujante, com o dólar desvalorizado também. Então, a competitividade do Brasil para proteínas foi muito importante. Então, o mercado interno com uma alta demanda para milho, para feed. O mercado de etanol também, com novos projetos entrando, demandou mais do que o ano passado, em 2020. Então, o ajuste dessa queda de produtividade na safrinha foi feito basicamente pelas exportações. Então, as exportações foram, talvez, o pior nível desde 2016. E aí, o Brasil acabou não sendo competitivo perante outras commodities. Agora, diretor, como esse cenário impactou no mercado interno do milho? Houve um impacto para o Brasil, sim, em termos de reserva. Então, exportou-se menos milho que o projetado. Mas eu acho que, para o farmer, a questão de relação de preço reais por saco, frente à média histórica, ainda é muito atrativa. Então, eu acho que o impacto para o Brasil, o impacto interno, ainda não foi tão sentido, dado os preços super remuneradores para os fazendeiros. E o que nós podemos esperar para o mercado do grão neste próximo ano? No que tange a 2022, a gente projeta, nós retomamos boas projeções de produção. Então, o Brasil deve ter uma safra de milho interessante. Lembrando que a gente já não tem o fator de atraso no plantio da soja. Então, a soja tem sido plantada, o plantio da soja andou muito rápido e, basicamente, já está finalizado. Então, a janela de plantio da soja ajuda na colheita antecipada e, com isso, no plantio, numa janela ideal do milho. Então, a gente projeta que o milho sendo plantado numa janela ideal, com o regime de chuvas próximo ao normal, pós-laninha, que deve se encerrar em fevereiro, deve trazer uma produção de milho, voltando aos patamares de tendência de produtividade que nós vínhamos tendo aí a tendência de crescimento dos últimos anos. Nós teremos uma recuperação nas exportações em 2022? O Brasil volta a exportar acima de 30 milhões de toneladas de milho o ano que vem. Lembrando que, nesse cenário, quando o Brasil exporta mais de 33, 34 milhões de toneladas, no passado recente, foram sempre quando houveram problemas em outros locais de produção, como Estados Unidos e Ucrânia. Nesse ano que nós estamos entrando, nós estamos colocando exportações fortes, porém, sem maiores problemas de produtividade nas outras localidades. Então, os Estados Unidos, o STI mostra números bons de produção nos Estados Unidos. A Ucrânia, parece que a cada dia mais os yields melhoram e surge mais milho lá. Então, a questão é muito mais onde o Brasil vai ser competitivo para achar a demanda dessa exportação projetada. Então, nós retomamos os números de exportações. E acho que vale salientar que as projeções de exportações de soja também são altas. E, com isso, a gente acaba deixando o sistema de exportação de grãos brasileiro super justo, né? Porque nós projetamos aí meses bastante cheios e o milho competindo também com a soja nas exportações. Esta, então, a entrevista com o Bruno Nunes, especialista em milho, da Gavilon, aqui no Brasil. Agora, vamos saber como fica o tempo. Manhã de quarta-feira, vamos até o portal AgroLink barra Agrotempo. A previsão completa com ele. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia! Olá, Lucas! Muito bom dia! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, ontem nós tivemos o registro daqueles temporais de verão, acompanhados de granizo. Esses registros ocorreram em Campo Grande, Mato Grosso do Sul e em vários municípios do leste de Santa Catarina. Isso é o resultado daquela combinação calor e umidade. E vale mencionar, Lucas, que essas chuvas foram localmente fortes, isto é, ocorreram em um curto espaço de tempo, mas os acumulados ficaram abaixo dos 15 milímetros e na forma de chuvas irregulares. Pois bem, este é o comportamento esperado para esta quarta-feira. As instabilidades continuam sobre Santa Catarina, no entanto, agora de forma mais pontual e isolada no planalto norte do estado. Sobre o centro-oeste e sul da região norte, ainda temos a influência da Alta da Bolívia, que contribui para a formação de nuvens carregadas desde o norte do Mato Grosso do Sul até o sul da região norte. E serão chuvas mais esparsas na forma de temporais, especialmente no período da tarde. Outro sistema de ventos que mexe no comportamento das chuvas é um vórtice ciclônico de altos níveis. Esse vórtice diminui as condições de chuvas na sua região central e aumenta as instabilidades na borda. Ele está posicionado na região norte. Assim, o tempo será firme entre o norte do Amazonas, sul de Roraima e na grande região do Baixo Amazonas, no Pará. Por outro lado, as instabilidades aumentam no Maranhão, Piauí e entre o oeste até o recôncavo baiano. E deixo aqui um alerta, Lucas. No oeste do Rio Grande do Sul, os termômetros poderão se aproximar dos 40 graus e os índices de umidade podem atingir níveis críticos. E adianto também que na quinta temos a formação de um ciclone sobre o Rio Grande do Sul, que vai provocar uma virada no tempo com perspectivas de tempo adverso. Por hoje é isso. E para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente quarta. Muito obrigado pelas informações e nós seguimos aqui falando sobre as condições do tempo. Isso porque o clima foi o principal responsável pela queda na produção de cana. O repórter Renato Paiva nos traz os detalhes. A produção de cana-de-açúcar tende a ser menor no atual ciclo produtivo, impactada pelas condições climáticas adversas registradas nas regiões produtoras. A expectativa é que sejam colhidas 568,4 milhões de toneladas, o que representa uma redução no volume da matéria-prima de 13,2% em relação à safra 2020 barra 2021. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, na terceira estimativa da safra 2021 barra 2022 do produto. O presidente da companhia, Guilherme Ribeiro, explica como o clima contribuiu para a redução esperada. A estiagem registrada nas regiões produtoras de cana-de-açúcar durante o ciclo produtivo e as baixas temperaturas em junho e julho deste ano, com episódios de geadas em algumas áreas de produção, sobretudo em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná, impactaram na produtividade das lavouras. Só no Sudeste, principal produtor do país, a redução na colheita chega a 16,8%, pois, além de menor produtividade, houve registro de queda na área plantada. Tanto as regiões Sudeste como Centro-Oeste apresentam queda na área plantada e de produtividade. A colheita na maior área produtora do país deve chegar a 356,7 milhões de toneladas. O Centro-Oeste deve ter uma produção de 132,2 milhões de toneladas. Já no Norte e Nordeste do país, a área de cultivo será menor, mas com ganhos na produtividade que resultam numa colheita de quase 4 milhões de toneladas, para a primeira região e 43,7 milhões de toneladas na segunda. No Sul, há um ligeiro aumento de 0,4% de área, mas com uma produção total estimada em 31,9 milhões de toneladas, resultado do pior desempenho das lavouras. Reportagem Renato Paiva. Muito obrigado pelas informações. Está importante, a produção de cana-de-açúcar vai cair em razão das condições climáticas. Mais detalhes em agrolink.com.br. Antes de encerrarmos o programa de hoje, vamos atualizar os indicadores econômicos do arroz. Saca de 50 quilos do grão irrigado. Saca sendo vendida a R$ 85,00 em Boa Vista, Roraima, R$ 65,20 em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em Turvo, Santa Catarina, R$ 62,40. É o indicador do arroz em Paranavaí, no Paraná, R$ 66,14. Atualizando o mercado do arroz, o Agrolink News fica por aqui. Uma boa quarta-feira a todos e amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!